olá meu nome é você também está legal quero saber vou falar bem alto porque aqui na rua que eu moro passa muito carro e como eu tô passeando com a gema olha ali ó eu não sei se a imagem vai ficar boa se vai ficar tremida mas enfim estou passeando e aí porque não conversar contigo né olha tô passando por um stress na verdade eu já tô na fase final do meu tratamento assim eu acho que eu vou ficar tratando a minha perna por um bom tempo e no hospital por mais de um ano isso vai acontecer pois é porque eu tô ficando agora um pouco estressado faltam três semanas para minha próxima consulta médica talvez até menos porque eu ainda tenho contato com o psicólogo então estou fazendo análise porém eu acredito que daqui umas três semanas o médico vai chegar pra mim e vai falar olha agora finalmente se o psicólogo deixar você volta a trabalhar e do jeito que eu tô eu acho que ele vai deixar porque eu sinceramente eu quero voltar pra minha vida mas eu já sei que eu não vou poder voltar full time não posso e aí o pessoal do meu trabalho está me ligando porque eles não têm nenhum tipo de informação quer dizer as informações do médico elas são só pra mim vamos gemar uma coisa ó para para cheirar então aí as informações são confidenciais eles não passam para todo mundo e aí como de mar ela não para e o que acontece a única informação que meu trabalho tem que a companhia de seguro tem é ele não vai trabalhar agora daqui três semanas talvez a gente dê uma posição só que agora é final de ano e todo mundo vai entrar de férias inclusive eu mas eles estão contando com a minha volta eu não vou poder trabalhar full time então tá uma coisa muito estranha eles sabem disso mas isso não vai rolar não vai rolar mesmo pai ó eu mereço pai ó olha um monte de cocô para que eu vou ter que limpar né é que nojo cocô enfim e aí eu não sei o que fazer porque eles estão me cobrando pelo menos para dizer se eu volto se eu não volto mas explica como é que eu vou adivinhar o futuro eu não sei o que vai acontecer da minha vida eu não sei se o médico vai falar para fazer alguma coisa eu não sei a única coisa que eu sei que eu tô agora parado com essa maluca aqui ó enfim essa era só um desabafo é o que eu queria falar para você parece que a gente chegou no verão né nem primavera isso aqui é isso aqui é um parque atrás de mim mas não é e aí já começa aquela coisa né mosquito seguindo a gente e para piorar olha só o saco né tô aqui andando os caras que estavam jogando basquetebol cara você me filmou você me formou eu falei não não filmei porque eu vou filmar você não você me filmou eu quero ver se você me filmou eu falei não não filmei bom eu tive que parar tive que mostrar para ele ainda falei ele falar desculpa eu falei olha cara olha pra você você afirma pra caramba né sabe que eu vou perder meu tempo de filmando é claro que deu um sorriso mas ficou por isso mesmo mas é estranho né como algumas pessoas são neuróticas com essa coisa de imagem né aí às vezes eu fico pensando se a gente mostra uma pessoa se a gente sei lá fala qualquer coisa se a gente está gravando na rua as pessoas ficam neuróticas eu não sei se elas ficam com medo de serem sequestradas eu tô aqui parado porque ela tá fazendo xixi ó eu não sei se as pessoas ficam com medo de serem sequestradas mas sequestrada com cachorro ou se as pessoas têm algum tipo de problema com a polícia fica com medo de que a gente mostra imagem não sei não tem pra falar a verdade nem sei porque eu tô fazendo esse bate-papo que eu acho que eu tô um pouco estressado e às vezes eu acho que quando a gente está estressado é legal começar a bater papo enfim planos para o futuro agora melhorar o mais rápido possível e e tocar a vida né olha que legal aqui atrás de mim é uma escola para crianças basicamente que eu tô fazendo agora tô passeando aqui perto de casa levando a gema para fazer um pouquinho de exercício fazer cocô fazer xixi aquela coisa lá da toda e tô carregando ainda o saquinho de cocô dela aqui ó ninguém merece né bom falando sobre novidades você tem alguma novidade para me contar porque pelo visto eu não vou ter muita coisa para falar né a única coisa que eu faço é ficar dentro de casa e eu cheguei a comentar no vídeo o anterior que eu agora tô liberado a ter pequenos prazeres então tá fica um pouco mais concreto que aconteceu comigo tava trabalhando de uma hora para outra fiquei internado depois de uma hora para outra fiquei trancado em casa então querendo ou não fiquei sem vida né e por isso que eu tô um pouco estressado por isso que eu tô um pouco cansado porque só ficar dentro de casa cansa as pessoas têm a sensação de achar que eu estou de férias tudo bem que pelo fato de estar em casa as pessoas acabam encarando como férias mas a gente não são férias uma pessoa que fica trancada dentro de casa sem a possibilidade de sair sem a possibilidade de fazer absolutamente nada isso é pior do que tá trabalhando é pior que tá fazendo um monte de coisa acho que as pessoas não entendem eu preferiria tá trabalhando tá levando minha vida normal pra academia mas enfim eu vou começar agora ir pra academia três vezes por semana depois disso eu acho que daqui duas semanas eu vou visitar o pessoal do meu trabalho então é isso por enquanto e como eu vou ter que atravessar a rua e eu já estou chegando em casa eu vou me despedir por aqui eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e vamos olha eu tô empacado porque a gema não vem olha aí ó não vem vamos gemar com a mão de amar de amar de amar de amar com a mão é bom vamos começar correndo antes que minha carro eu me despeço por aqui eu espero que você tenha gostado apesar de eu não ter falado coisa com coisa né muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num vídeo mais pra frente muito melhor que esse eu prometo nada não faz nada com a mão de amar de amar a mão é uma chata né acho que ela tá cansada então eu queria pedir pra você se você gostou desse vídeo mesmo que você não tenha gostado da like aperta como favorito se inscreva se você não tiver no youtube se você tiver no facebook entra na minha fanpage enfim aperta tudo quanto é botão de like porque pelo menos você pode ver outros vídeos que eu vou estar postando no futuro tá bom então é isso um beijo pra você tchau